O que é que você pode fazer? Rapaz, vai pra gente 10 gols 10 gols, papai, 10 gols 10 gols O que é? Eu estou aqui? Eu estou 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 Então Eu estou Amém. Não, não tem o dinheiro, não tem o dinheiro. A gente tem que ir embora A gente não sabe que lá em cima estávamos com a mulher muito machinha Amém. Amém. Amém.